Ah, estou com muita fome! Uma banana? Que nojo! E laranja? Passo! Não quero nada disso! Ah, o que foi isso? Ah, eu adoro doces! A vovó tem um estoque secreto de doces! Sou como uma formiguinha! Felizmente, tenho treinado com o laço! Ei, estou sentindo o cheiro de doce! Hum, está tão perto! Nada pode estragar isso! Ah, sim? Veja isso, vovó! Esta é a minha chance! Fico, o que está acontecendo? Venham até mim, doces! As tartarugas não deveriam se mover tão rápido assim! Está tão perto! O que está acontecendo? Entregue as guloseimas! Que coisa mais maluca! Fico feliz que tenha acabado! Vamos ver o que você acha disso! Isso é uma tartaruga falante? Não se vê uma todo dia! Vocês estão encrencadas! Tomem isso! Você é uma tartaruga malvada! Opa! O que acabou de acontecer? Uau! Que loucura! Pronta para o primeiro desafio? Vamos lá! Uau! Veja o que eu ganhei! São tantas frutas! E uma massa de biscoito gigante! Que incrível! O que você ganhou, vovó? Não muito! É salame, queijo e molho de tomate! Mas parece bom! Preciso pensar um pouco! Uau! Isso é enorme! Tive uma ótima ideia! Mas posso esperar para ver! É melhor eu começar a trabalhar! Vou colocar a massa de biscoito em uma bandeja! Agora preciso achatá-lo! Ainda bem que tenho me exercitado! Você consegue! Toma isso! Não aconteceu nada! Eu sei onde errei! Você precisa bater nele! Estou muito à frente de você, vovó! Mostre a essa massa quem é que manda! O quê? É dura demais! Agora é pessoal! Preciso de algo com mais potência! Isso pode ser uma má ideia! Atacar! Ei! Deu certo! Tá bem achatado! Tá bem achatado! Uau! Estou impressionada! Achei que seria um desastre! Vou fazer uma pizza saborosa! Vou usar chantilly como molho! Vou cobrir a base com ele! Você está indo muito bem, querida! Agora vou espalhar! É como criar artes! Aí vou colocar frutas! Vou começar com fatias de laranja suculentas! Depois acrescento kiwi! Uau! Está ficando incrível! Por fim vou colocar uvas bem no meio! É uma obra-prima! Muito bem, querida! Parece bom demais para comer! Mas eu vou! O que você vai fazer? Veja isso! Tenho a minha fiel máquina de fazer waffle! Nunca saio de casa sem ela! É por isso que minha bolsa é tão pesada! Vou dar uma borrifadinha de óleo! Não quero nada grudando! Ouça esse chiar! Agora vou colocar uma fatia na máquina! E espalhar meu molho de tomate! Vou espalhar bem! Precisa ser uma camada uniforme! Daí coloco o queijo em camadas! E depois o meu salame! Vou acrescentar mais camadas! Estou com muita fome! Vou cobrir com uma fatia de pão! E deixa cozinhar! Vamos ver como está? Hum! Exatamente como eu queria! Vou tirar daqui! Está crocante e douradinho! Vou precisar deste cortador! Vou cortar em fatias! Se estou fazendo pizza, quero fazer do jeito certo! Quanta emoção! Já abriu meu apetite! Mais um corte e deu! Está perfeito! Tem tudo o que eu mais gosto! Hum! Talvez eu possa pegar emprestado o cortador da vovó! Vamos ver como está o sabor! Oh! Uau! É como uma festa na minha boca! Nunca me senti tão feliz! Não vejo a hora de provar! É um tipo diferente de pizza! Mas ainda vai ser uma delícia! Nossa! Adorei! Guarda um pouco pra mim! Agora vamos descobrir quem ganhou! Sim, sou eu! Uhul! Muito bem, querida! Você é tão querida! Ok, pare com isso, vovó! Por favor, não! O que aconteceu com as luzes? Não se preocupe, vai ficar tudo bem! Eu não gosto do escuro, vovó! Viu? Está tudo bem! O que é isso? Eu não estava esperando por isso! Refrigerante? Pasta de chocolate? Vamos curtir esse refri! É como se você tivesse lido a minha mente! Não vejo a hora de tomar um gole! Hum! Tantas bolhas! As cócegas? Ah não! As luzes! Vovó, não estou gostando disso! Está tudo bem! Está tudo sob controle! Veja isso! Precisarei cortar a parte superior da lata de refrigerante! Bem assim! Em seguida, preciso de uma tigela grande! Coloco um grande bloco de manteiga na tigela! Depois, o queijo ralado! Isso deve ser suficiente! Agora é hora de acrescentar algumas ervas! Eu cortei em pedacinhos! O cheiro está bom! Agora preciso misturar tudo! Quero deixar bem misturadinho! Perfeito! Eu comeria isso agora mesmo! Mas preciso resistir! Coloco uma colherada na lata de refrigerante! Aí preciso de um pavio de vela! Para colocar dentro da lata de refrigerante! Aí adiciono mais uma mistura de manteiga! Isso até em cima! Mas tem mais! Eu tenho uma baguete! A combinação perfeita com a minha vela! Vou cortar a baguete em fatias! Quero que elas tenham mais ou menos o mesmo tamanho! Quase pronto! É isso aí! Coloco a lata de refrigerante em um prato! Depois, coloco o pão em volta! Vou fazer um pequeno anel de pão! Tem mais uma última coisa a se fazer! Preciso remover a lata! É pronto! Agora posso acender! Esse ambiente vai ficar aconchegante! Uau! A vovó é um gênio! Isso me deu uma ideia! Vou remover a parte de cima da lata de refri! Agora vou precisar de uma colher para a pasta de chocolate! Isso pode dar bagunça! Vou colocar o chocolate na lata! Hum! Vou precisar de mais! Eu adoro pasta de chocolate! É uma verdadeira delícia! Isso é suficiente por enquanto! Em seguida, preciso de um pavio de vela! Coloco ele na lata de refrigerante! Coloco a lata em um prato! Aí preciso de marshmallows! Coloco ao redor da borda do prato! Acrescento algumas minhocas de goma! E alguns biscoitos também! Agora vou me livrar da lata! Isso funcionou com a vovó! Uau! Eu consegui! É hora de acender a minha vela! Aqui vai! Uau! Que fantástico! Hum! É como um fondue! Fondue! Não posso esperar mais! Vou começar! Mergulho o pão na vela derretida! Quero pegar um pouquinho de tudo! Quero sentir todos os sabores! Vamos provar! Hum! Está ótimo! Eu poderia comer isso o dia todo! Ok! É a minha vez! Marshmallows e chocolate são uma combinação perfeita! Hum! Que maravilha! Veja só isso! Que incrível! Uau! Está de enlouquecer! Oh! Veja, vovó! Nós duas ganhamos! Uhul! Hum! Delícia! Coloco um ovo na frigideira! Quantas borbulhas! Mas vai valer a pena! Uau! Sim! Mal posso esperar para comer! Ah! O quê? Pensei que fosse para mim! Acho que vou ter que fazer um ovo para mim, então! Não deve ser tão difícil! Acho que é melhor eu me uniformizar! Ei! Isso é bonito! Agora onde estão os ovos? Vamos nessa! Valeu! Ah! Não saiu bem como planejei! Enfim! Vamos tentar de novo! Dessa vez, sim, o teatro! Até agora, tudo bem! Isso é muito fácil! Ups! Caiu um pouco de casca lá! Vou fingir que isso não aconteceu! Ok! E agora? O que é isso? Uh! Coisas verdes nunca são boas! Vou trocar por um pouquinho de pimenta! Ah! Hum! Atchim! Uh! Alguém quer ovos e meleca de nariz? Ah! Acho que fiz uma bagunça! Cozinhar é mais difícil do que eu pensava! O que aconteceu? Você fez tudo isso? Preciso te ensinar a cozinhar! Mas tenho uma ideia melhor! O que você me diz de... Um desafio culinário! Pronta pra servir algum entretenimento de qualidade, hein? O quê? Como você fez isso? Eu tenho meus segredos! É hora do primeiro desafio! Começando! Uh! Veja só! São grãos de milho! O que devemos fazer com isso? Não olhe pra mim! Você é cozinheira? Hum! Talvez dê pra comer assim! Hum! Crocante! Acho que vou passar! Você acabou de... Não importa! Primeiro precisamos cozinhar os milhos! Ah! Certo! Eu tinha certeza disso! Coloco eles na frigideira! Assim mesmo! Posso fazer isso! Preciso de mais uma coisa! Onde você tá indo? Vovó? Parece que tô por minha conta! Hum! Tô entediada! Espera um pouco! Ali tem balas! Peguei! Isso vai me ajudar a passar o tempo! Hum! Por que você não abre? Ah! Isso tá super colado! Vamos lá! Ah! Não vou desistir! Pelo menos abriu! Oh! Foi para o milho da vovó! Ai! Por que essas coisas sempre acontecem comigo? O que eu vou fazer? Hum! O que temos aqui? Preciso olhar mais de perto! Não! Não preciso disso! Nem disso! Espere um pouco! É disso que preciso! Sal rosa! O melhor pra pipoca! Isso vai dar um sabor especial! É melhor eu voltar pra Junto da Sky! Negarei tudo! Sempre! Será como se nunca tivesse acontecido! Desculpe por isso, querida! Oh! Você começou a preparar as pipocas! Só tentei ajudar! Eu vou ser uma boa menina! Oh! Veja! Estão começando a estourar! Espere! É assim que se faz pipoca? Está sentindo este aroma? É tão bom! Acho que está quase pronta! É isso aí! Já posso tirar a tampa! Está tão colorida! E parece boa! Eu quero! Não tão rápido! Vou colocar neste recipiente! Vou provar! Hum! É muito bom! Posso provar? Hum! Acho que sim! Ah! Vó? Pensei que você fosse pegar o pote todo! Mas... As pipocas! Eu sinto muito, querida! Só sobrou essa! Saborei! Uau! Que delícia! O que será dessa vez? Uh! Panquecas! Eu adoro panquecas! O que estamos esperando? Vamos começar! Tenho uma ideia! Vou colocar a mistura neste frasco! Assim é bem melhor! O que você vai fazer com isso? Observe e aprenda! Vou espremendo a mistura pra fora do frasco direto na chapa quente! Facilita o trabalho! É como desenhar! Eu quero criar um efeito de trama! Fascinante! Uau! É tão hipnótico! Tá ficando legal! Agora faça um círculo ao redor da borda! Pronto! Já terminei aqui! Só preciso esperar que cozinhe! Tô ficando impressionada, vovó! Uau! Esses doces são exatamente como eu, um arco-íris! Hum... Me pergunto... Talvez eu devesse colorir a massa de panquecas! Parece incrível! Você sempre foi muito criativa, querida! O que você vai fazer com elas? Você já vai ver! Vou começar desenhando um pequeno círculo na lateral da chapa quente! Parece bom! Agora faço o mesmo com a massa laranja! E repito com as outras cores! Mas deixo tudo bem espaçado! Essa é a última cor! Então vou fazer bem no centro! Preciso ser rápida! As panquecas estão cozinhando! Não quero que queimem! Ok! Acho que estão prontas! Já posso tirar daqui! Poderia comer todas agora mesmo! Hã? Huggy Wuggy? O que você tá fazendo na minha panqueca? Devo estar imaginando coisas! Está muito bonito, Skye! É uma deliciosa pilha de panquecas! Quer ver algo legal? Preste atenção! Ah! Era pra ser assim mesmo? Ah! Não conte pra sua mãe! Vai acabar caindo! Eu espero! Hum! Eu sei! Ei, vovó! Você pode comer algumas das minhas panquecas! Sério? Tá falando sério? Oh! Quanta gentileza! Elas parecem deliciosas! Espero que goste! Tá brincando! Oh! Que azar! Pode me devolver minhas panquecas? Que panqueca! Então me lembrar disso, velhota! Pronta pro próximo desafio? Ah! Nem pensar! Os ovos são a razão de eu estar aqui! Oh! Ok! É macarrão e parece com o meu tricô! São muitos ovos! Vamos começar a cozinhar! Primeiro preciso soltar o macarrão! Ah! Assim está melhor! Quem precisa de água? Você é uma feiticeira ou algo assim? Espere! Tive uma ideia! É melhor eu começar a trabalhar! Preciso de outra tigela! Quebre os ovos dentro dela! Preciso de mais alguns! Tô começando a pegar o jeito! O que você achou, vovó? É hora do show! Coloco o macarrão em uma frigideira! E já começo a fritar! Preciso me apressar! Vou bater os ovos! O que a vovó tá fazendo agora? Preciso de molho! Esse ketchup vai servir! Vou espremer um pouco sobre o macarrão! Hum! Vai ficar picante! O que vem depois? Preciso me apressar! Você vai gostar disso! Ah! E lá vão os ovos! Aumenta o fogo! E agora? Ahn... Vó? Posso pegar um pouco do ketchup? Hum! Não! Pare com isso! Não olhe pra mim assim! Hehe! É meu! Foi o crime perfeito! Vou colocar o molho nos meus ovos! Parece muito saboroso! Veja o que tenho! Vou acrescentar um queijo ralado! E temos um prato bem chique de macarrão! Hum! Tô com água na boca! Preciso lembrar dessa receita! Uh! Tô tão cansada! Oh! Preciso deste queijo! Aí vai! A vovó nem vai sentir falta! Ah! Cadê o queijo? Estou certa de que havia mais! Foi você! Eu deveria imaginar! Dessa vez vou deixar passar! Ufa! Tenho um pouco de peperoni picante! Este será o ingrediente perfeito! Uau! Mal posso esperar pra provar! Hum! O que mais posso colocar no meu ovo? Se ao menos eu tivesse algum tipo de salame... Dê uma olhada nisso! Deve ser meu dia de sorte! Vou organizar as fatias ao redor! E depois uma no meio! Tá ficando melhor do que eu pensava! Agora preciso tampar! Assim vai cozinhar melhor! Uau! Às vezes me surpreendo comigo mesma! Hum! Até o cheiro é maravilhoso! Espere! Tem algo fedendo! Uh! Uau! Eu consegui preparar algo apetitoso! Que dia! Muito bem, querida! Mas tem um cheiro ruim por aqui! Ah! São as suas meias? Não! São os meus ovos! Eu acho que você chama isso de tricô! Meu gato poderia fazer um suéter melhor do que o seu! Como você ousa! Vovós! Larguem as agulhas de tricô! Chegou a hora do primeiro desafio! Café da manhã! Você ouviu? Confira! Você vai pegar o jeito, querida! Não desista! De onde veio esse ovo? Me deixe ver! O que devo fazer com ele? Existem muitas opções! Já sei! Vou quebrar o ovo neste copo! Não quero nenhuma casca! Agora preciso dessa seringa! Vou retirar a clara! É uma maneira muito fácil de separar a clara da gema! Isso deve ser suficiente! Muito inteligente, não? Preciso lembrar que isso é um ovo! Não é suco de laranja! Agora vamos aquecer um pouco! Sempre tem um vulcão à mão! Quer ver algo intenso? Ou melhor, ardente? Você precisará disso aqui! Oh, obrigada! Vou colocar a gema! Quero cobrir o fundo da frigideira! Depois espero que cozinhe! Não vai demorar! Tenho esse pequeno e prático dispositivo para fazer pequenos círculos na gema! Assim mesmo! Essa é a parte importante! Farei isso em toda a volta! É divertido! Você está maluca? Removo os círculos com um garfo! Não vou jogar nada fora! Cozinhar é um trabalho que dá fome! E eu mereço um pouco disso! Já posso colocar a clara do ovo! Quero preencher cada círculo! Quando acabar, já posso retirar da frigideira! Preciso de uma mão firme! Não quero que caia! É melhor eu desligar o meu vulcão! Mas está faltando uma coisa! Precisamos de um pouco de calor! Essa pimenta vai completar a minha obra! Uma pimenta? Caramba! E é isso! Um delicioso café da manhã! Parece bom, hein? Nada mal! Nada mal mesmo! Agora é a minha vez! Já sei! Quero algo para esfriar a cabeça! Vou congelar o ovo! Mostre quem manda aqui! Agora vou remover a casca! Uma rápida sacudida é o suficiente! Você já viu algo parecido? Corto em fatias! Essa é uma ideia maravilhosa! Cozinhar e fazer comédia! Existe algo que eu não posso fazer? Já chega! As fatias vão direto para a frigideira! E espero enquanto cozinham! Ninguém quer ovos crus! Está com uma aparência maravilhosa! E o cheiro está ótimo! Hum! Mini ovos fritos! São adoráveis! Eu sei! Mas não tão adoráveis quanto a Lily! Muito bem! O tempo acabou! Aqui está, querida! Experimente um! Hum! Muito criativo! Eu sabia que você diria isso! Oh! Mini ovos! E são muitos! No entanto, não curti muito os cubos de gelo! Está difícil decidir! Acho que as duas devem ganhar! Ah! Obrigada, Lily! Vamos comemorar! Hum! Devolva a minha torre! Nunca! Você é uma trapaceira! O próximo desafio é o prato principal! Posso fazer isso! Aqui! Você ganhou! Oh, não! Não faça isso! É por isso que nunca jogo xadrez com você! Como ela consegue isso? Estamos prontas! Vou precisar de alguns ingredientes! Vai ser fácil! Você sempre tem que me imitar! Mas veja isso! Um hambúrguer grelhado na chama! Está no ponto perfeito! Quem precisa de uma churrasqueira? Hum! Sinto o cheiro dessa delícia! Tudo bem! Você já pode aplaudir! Isso nunca vai acontecer! Eu posso vencer! Me chamam de Menina da Neve! Eu só preciso de um chuvisco! Não quero transformá-lo em um picolé de hambúrguer! Agora vamos aos ingredientes! Um hambúrguer gourmet! Somente o melhor para a Lily! Esses tomates estão bonitos e suculentos! Não posso me esquecer do queijo! Mas um pedaço de alface não fará mal! Ela nunca come salada suficiente! Mais uma camada de gelo! E pronto! Uh! Tive uma ótima ideia! Esse pingente de gelo dará um belo enfeite! Eu estou com água na boca! Isso está me dando sede! Uh! Isso é forte! Isso vai garantir um sabor delicioso! Um bom pedaço de alface crocante! Vai direto para o pão! Em seguida empilho os outros ingredientes! Vou colocar tudo o que a Lily mais gosta! Hum! Gostoso! É um hambúrguer duplo! Isso vai lhe dar muita energia! Eu pagaria por isso! Já terminamos, Lily! Já? Uau! Quero dar uma olhada! Estou com um bom pressentimento! A Lily sempre preferiu as minhas comidas! Uh! Hambúrguer frio! Excelente! Adorei a apresentação! Ok! O que temos aqui? Uau! É enorme! Mas parece apimentado! Vocês as duas se saíram muito bem! Estou orgulhosa! Ela é um docinho! Não é mesmo? Estão me zoando? Nada de dormir no meu turno! Já está na hora do jantar! Não exatamente! Para finalizar o desafio, vocês precisam preparar uma sobremesa! Uh! Ok! E isso é leite? Uma barra de chocolate? O que devemos fazer com isso? É melhor eu pensar em algo! Mas no quê? Uh! Posso derreter o chocolate! Vou deixar ele brilhoso e molinho! Não quero nenhum caroço! Aquela pobre e deliciosa barra de chocolate! Acho que está pronta! É melhor eu checar! Vou cortar o canto da embalagem! Depois aperto! Teste de sabor! Hum! Chocolate puro! Preciso da sua ajuda! Uhum! Você me consegue um pouco de gelo? Não tem problema! Aqui está! Avise quando achar que é suficiente! Continua! Isso! Perfeito! Agora vamos à parte divertida! Vou espremer o chocolate sobre o gelo! Mas não estou fazendo um padrão aleatório! Quero criar uma obra de arte! É exatamente isso que eu buscava! Isso pode ir para o lixo! É tão delicada! Não quero que quebre! É uma pequena chama! Uau! Isso me deu uma ideia! Preciso do gelo! Onde coloquei o saco? Ah! Aqui está! A primeira regra do clube dessa voz! Estar sempre preparada! Vou colocar o gelo no saco! Mas alguns punhados devem bastar! Também tem um saco menor aqui! O leite pode ser colocado aqui! Não quero derramar nada! Preciso de outro ingrediente! Quero que fique doce! Então acrescento açúcar! Ih! Parece sem graça! Então vamos acrescentar um toque de cor! Adoro azul! Preciso de algumas gotas de corante alimentício! Já posso fechar o saco! Como está indo por aí? Você está trabalhando duro! O trabalho de uma avó nunca termina! O saco menor pode ficar dentro do grande! Depois vou fazer uma massagem! Estou com muita inveja! Preciso de um dia disso, tá? Fiz um sorvete! Uau! Veja essa cor! Agora farei um pequeno corte no saco! Bem no canto! É só um pequeno corte! Coloco em uma casquinha! Vou encher até em cima! Está quase pronto! Parece tão saboroso! Espero que sobe um pouco pra mim! Dê uma olhada! Uau! Eu tenho algo pra incrementar! Um floco de neve de chocolate! Vou colocar aqui! Ficou tão bonito! Sim, eu sei! Vocês já terminaram? Com certeza! E foi um trabalho de equipe! Estamos muito orgulhosas disso! E é tudo pra você! Você é a nossa princesinha! Oh, pessoal! É outro empate! Toca aqui! Ah! Sua mão está quente! Quem será a próxima? Veja esse sorvete! Hum! Esse hambúrguer é incrível! Acho que essa festa gastronômica foi um grande sucesso! E tudo isso graças às minhas avós! Amo vocês! Hum! Não! Meu sanduíche! Ah! Mortadela não! Ah! Ah! Médio! Já está oindo! Uau! O que está acontecendo ali? Ué! Ué! O que foi? Diga! Ok! O meu sanduíche já era! Oh, querido! Por que você não come isso, então? Não é a mesma coisa! E isto? Ah! Eu quero o meu sanduíche! Está sentindo isso? Uau! Que lugar é este? Não tenho a menor ideia! Estou confuso! Acordem e sintam o cheiro dos ingredientes! Aguardem! Pronto! Oi! Bem-vindos à batalha de culinária! Legal! Bate aqui! Ou não! O que vamos fazer? Comida! Bem, claro! Que tal um macarrão instantâneo? Ok! Vai levar só um minutinho! Um minuto, é? Levanta! Vou pegar estes! Hein? Observe e aprenda! Nada de cascas nesta tigela de gemas! Tenho anos de prática! Hora da farinha! Quem precisa de xícaras para medir? Acho que está bom assim! Agora é minha parte favorita! Ainda bem que ainda tenho forças! Fantástico! Hum! Oh! A água está pronta! Bem quente e fumegante! E agora é só esperar mais um pouco! O cronômetro está ligado? Sim! A consistência perfeita! Dá uma olhada nessa belezura, hein? Não posso esquecer de fechar bem! Ok! Agora a coisa vai esquentar! Quando a água começar a ferver, é hora de mergulhar o saco! E aqui está o passo mágico secreto! Os furos ficam firmes! Dá uma olhada no que está acontecendo! Ok! Isso deve ser o suficiente! Hora de pegá-los! Finalmente estão parecendo macarrão! Uau! Tcharam! Coloque-os em uma tigela e está pronto! Ufa! Pronto! Hum! Ah! O cheiro está ótimo! Isso significa que vamos para a próxima etapa! Agora que a frigideira está untada, posso preparar o macarrão! Olha essa garfada! Interessante! O segredo é mantê-los aglomerados! Assim está bom por enquanto! Até daqui a alguns minutos, pessoal! Hum! Isto me deu uma ideia! Uau! Oh! Isso deve dar! Minhas duas coisas favoritas! Farelo de queijo e macarrão! Só falta uma coisa pra eu fazer! Olha essa cor! Parece que está derretendo bem! Chegou a hora! Espero que estejam bonitos e crocantes! Uuuh! Uh! Parecem excelentes! Especialmente com todos os recheios! Quem precisa de pão, né? Tcharam! Uh! Dá uma olhada! Isso é que é um upgrade no hambúrguer! Aham! Vou devorar! Hum! Delicioso! Estupendo mesmo! E o prato da vovó? Bom proveito, querido! Dá uma olhada em toda essa delícia de queijo! Preciso colocar isso em minha boca! Ah! Hum! E? Hum! Vocês dois venceram! Uau! Ei! Vocês estão inspirados! Ou frango, é? Isso vai exigir minha receita especial! Ha! Uhul! Ei! Hum! Ei! Já! Ah! Que mandão! Frango é o nome do jogo, hein? Sem problemas! Uau! Acho que é o suficiente! Uau! Olha! É um frango crocante! Parece ótimo! Agora é só espetar com o garfo aqui e mergulhar no óleo quente! Está pronto! Pra mim parece bem delicioso! Cara, eu sou bom! Vovó! Estou recém começando aqui! Mas a espera vai valer a pena! Acredita em mim! Que venham os limões! Ei! É bom deixar bem bonitinho! E lá vai ele pro forno! Aproveite o calor! Isso é o que eu chamo de obra-prima! Vou tirar isso! Que bronze, não é mesmo? Não ficou uma beleza? Ei! Estou com muita fome! Vem aqui! Isso vai ser divertido! Frango frito é meu favorito! Hum! Hum! Muito bom! É sim! Tudo pronto! Adorei! E agora chegou a hora deste! Parece um assado perfeito! Hum! 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 Credo! Uou! Estava incrível! Muito bem! Vocês dois! Uhul! Conseguimos! E aí? Oh, ok, entendi. Achei! Espere até ver este truque. Uh, não parecem frescos? É só colocar um de cada vez. Vou encher rapidinho aqui. Agora o ingrediente mais saboroso. Embora derrame lentamente. Quero cobrir todas as frutinhas. Como será que é nadar nessa coisa? Enfim, vou fechar. Ficou como uma festa ali dentro. Uma balada roxa. Legal, mas eu tenho minha própria ideia. Aqui está. Mas o quê? Nunca fiz isso antes. Mas só preciso de um. Divirta-se aí dentro, carinha. Não preciso disto. E simples assim, está pronto. Vou começar com o da vovó. Adorei a cor. Hum, 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 hum. Delicioso. Eba! Já tomei isso antes. É o que você pensa. Hum, hum. Uau! Explosão de refrigerante. Ha, ha, ha. Que truque podre. A vovó ganhou. Hum. Na verdade, foi bem divertido. Então, o que vem depois? Ei, dá uma olhada. É de ser ovacionado, não é? Entendi. Hum, o que eu vou fazer? Posso usar essa coisa bacana. Primeiro vem o chocolate. Derretido, é claro. Não deve demorar muito. Pronto, vai ficar ótimo. Já posso sentir o cheiro dessa delícia. Está bem derretido. Perfeito. Felizmente, ainda tenho a mão firme. Já estou ficando com fome. E eu fiz só o suficiente. Hum. Oh, que bom. Peguei. Hum, o ovo é claro. Vou pegar este. Agora posso começar. Oh, está pronto. Vejam estas maravilhas de chocolate. Que tal esta? Agora vamos ao recheio delicioso. Eu simplesmente adoro isso. Nunca é demais colocar vários destes. Depois feche com uma tampa de chocolate. E ainda não terminei. Ficou bem gourmet, né? E para o toque final, um belo toque de cor. Gostou? Uau. É hora de pintar com chocolate. Quando derretido, ele entra em ação. Nunca saberão que tem um ovo aqui embaixo. Afinal, estará coberto de chocolate. Eca. Pronto. Ficou perfeito. Uuuh. Ups. Qual deles devo comer primeiro? Aposto que este está cheio de chocolate. Legal. Vou devorar. Oh, nossa. Hum. Eca. Que gosto residual estranho. Mas este aqui deve ser bom. Chocolate e granulados nunca são ruins. É bem grande também. Hum. Oh, delícia. Ele gostou mesmo. Hum. Hum. A vovó ganhou essa. Eu já estava prevendo. Quero que vocês façam um cupcake. Eu costumo encomendar os meus de Paris. Amo vocês duas. Nós também te amamos, querida. Estou fazendo isso certo. Espera um pouco. Tive uma ideia. Não posso perder tempo. Eu estava falando sério. Vou colocar forminhas para cupcake na assadeira. Agora preciso de alguns ingredientes. Vamos ver o que tenho. Oh, não pode ser. Eu estava me perguntando onde tinha ido parar meu picolé. Ui. É delicioso. Mas preciso do palito. Vou quebrar ao meio e colocar por fora da forminha. O que vem depois. Já volto. Ei, tudo bem aí? Toca aqui, mana. Tem entrado em alguma lixeira boa ultimamente? Sabe como é. Preciso da sua ajuda. Troco esse porquinho fofo pelo seu papel alumínio. Negócio fechado. Valeu. Ficou muito agradecida. Até depois. Eu sempre quis ter um animal de estimação. E isso é bem o que eu preciso. Vou rasgar tiras do papel alumínio. Depois faço uma bolinha delas. E coloco na parte de cima da forminha. Agora tenho que enchê-las. Esse frasco facilita tudo. Depois é só colocar para assar. Agora já posso retirá-los da forma. Olha só. Ficaram lindos. Esse é o melhor que você pode fazer. Seus cupcakes, madame. Cobertos com ouro, como sempre. Hum, cadê o glacê? Está bem aqui. Eu sabia que você não me decepcionaria. Hum, não gostei da cor. Espera. Já sei. Preciso pegar uma coisa. Meu dente de ouro. Vou adicioná-lo ao glacê. E vou dar uma mexida. Eca, que nojo. Ah, assim está muito melhor. Vocês precisam provar a cobertura dourada. Ela deixa com uma cara ainda mais apetitosa. Vou aplicar sobre os cupcakes. Depois adiciono raspas de ouro. Uau, ficaram incríveis. Que tal, querida? Experimenta um. Preciso mesmo? É, acho que vou passar. Meus cupcakes foram feitos com amor. E sem dentes. Uau, ficaram perfeitos. Você ganhou. Está brincando. Uhul. Olha, sou um Minion. E adoro bananas. Isso é muito estranho. Como você fez isso? Ah, essas bananas parecem caras. Mal posso esperar para começar. Ups. Ai. Ei, o que foi isso? Foi um acidente. Não vai mais acontecer. Coisinhas escorregadinhas, não é? Ai, minha cabeça. Por que a sala está girando? Você me faz rir, vovó. Deixa. Ela pode dormir. Preciso pensar em algo. Espera um pouco. Acho que sei o que fazer. Vou colocar as contas douradas neste espremedor. Vou precisar de um copo. Não quero fazer sujeira. E agora posso ligar. Uau. Olha isso. Suco dourado fresquinho. Tem coisa melhor? Agora vou colocar palitos de picolé nas bananas. E mergulhá-las no suco. Tenho que cuidar para cobrir bem. Bem assim. Uau. Parecem saborosas. Já terminei, Tina. Uau. Nunca vi nada parecido antes. Ah, vovó? O que? O que houve? Já terminou? Ah, ah, que tal? Bem, essa é fácil. Você venceu. Muito bem. Bananas! Nossa, estou muito feliz. É, parece justo. Todo mundo adora donuts, certo? Donuts não são da minha categoria, mas vou tentar. Comprei estes em uma loja, mas vou dar uma melhorada neles, colocando chantilly por cima. E agora a parte boa. Vou empilhar os donuts uns sobre os outros. E formar uma torre. Este é o último, mas ainda não terminei. Vou acrescentar mais chantilly em cima e polvilhar com balas. Como posso competir com isso? Não! Está tudo bem. Que desastre! Está arruinado! Isso facilita o meu trabalho. Tenho que ir. Tenho a coisa certa para esse desafio. Cadê? Aqui! Isso com certeza vai me ajudar. É melhor eu voltar. Ai! Quem colocou essa parede aí? Você não vai acreditar no que eu tenho. Eu estava aguardando para uma ocasião especial. Ignora os insetos. Todo donut precisa de um buraco. Ah! Eu sabia que aquelas aulas de boxe seriam úteis. Parece bem com um donut. Mas preciso de algumas coberturas. E essas serão ideais. Ninguém vai saber que eu estive aqui. Ah! Oi! Oh! Eu nunca estive aqui. Foi o crime perfeito! Vou passar o chantilly pelo donut. Vai ficar incrível! Já estou com água na boca. Colocarei uma balinha por cima, assim. Hum! Eu comeria isso com certeza. Já terminei, Tina. Ah! Parece melhor do que o meu. Pelo menos você tentou. Você tem estilos diferentes. Mas só pode ter uma vencedora. Parabéns! Uhul! Oh, uau! Nem acredito! Haha! Pega aí! Hum! Acabou a pipoca. Essa é uma boa ideia pro próximo desafio. Ah! Vai ser fácil. Sempre guardo um pouco de milho pro caso de emergência. Embora não tenha sobrado muito. Hum! Espera um pouco. Sei que tem mais aqui atrás. Vou colocar de volta com os outros. Onde mais eu coloquei? Hum! Depois eu limpo. Quase me esqueci dos milhos do chinelo. Licença aí. Por favor, não faça isso. Acho que este é o último. Ficou como novo. Hum! Tem um cheiro bem fresquinho. Vou colocá-lo na frigideira e cobrir com uma tampa. Está funcionando! Tô fazendo pipoca. Posso tirar isso agora. Ela já pode ir pra embalagem. Pipoca fresca e quentinha. Só precisamos de um filme pra assistir. Ei! Olha isso! Eu! Devo ficar impressionada. Preciso ralar essa barra de ouro pra polvilhar sobre os grãos. É o suficiente. Vou aumentar a temperatura. Vou te mostrar. Hum! Eu sinto o cheirinho. Agora posso colocá-las na embalagem encartonada. Quero o melhor pra minha neta. Ok. Pode ficar com inveja. Uau! Olha aquilo! O sabor é tão bom quanto a aparência. Hum! Que bom! Não há nada de errado com a boa e velha pipoca. Hum! Acho que já sei quem ganhou. É você! Pipoca dourada! Bem, isso era óbvio. Que seja! Estou feliz por ter comida de graça. Esse é o desafio de vocês. Hum! Oh! É fácil. Só preciso fazer uma ligação. Alô! Preciso da sua ajuda. Não deve demorar muito. Aqui está. Que jovem adorável. Oh! Você quer o pagamento? Deixa eu ver. Sim, eu aceito isso. Retiro o que disse. Ele é grosseiro. De qualquer forma, valeu a pena. Tá de brincadeira. Ei! Cadê o meu? Ei! Eu sei que você tá me ouvindo. Isso era uma pantufa? Foi ela. Você tem algum pra mim? Vamos, não seja tímido. Não, não tenho mais. E vou levar isso. Eu preciso dela. Eu gostava daquela pantufa. Mãe, vou encontrar outra na lixeira. Posso terminar o que estava fazendo? Vou precisar deste creme de chocolate pra espalhar no centro do pão. E colocarei outra fatia de pão por cima. E corto o círculo usando um copo. Assim. Agora posso colocar na torradeira. Não quero deixar por muito tempo. Elas precisam ficar douradas. Ficaram incríveis. Ok, ficaram bonitas. Ei, eu posso usar as sobras. Tive uma ideia. Vou fazer. Põe o pão em uma frigideira. Depois coloco um ovo no buraco. Agora vou aumentar a temperatura. Com esta pimenta. Precisa de um pouco de condimento. Não quero passar demais. Hum, gostei do resultado. Terminei, Tina. Os dois parecem bons. Mas o meu é melhor, né? Olha o chocolate derretido. Hum, adoro chocolate. Espera, dava pra usar chocolate? Ah, você precisa ver isso. Este ovo é perfeito. E o sabor é... Uau! Não sei. Vocês duas venceram. Uau! Conseguimos! Eu sei que a vovó está escondendo os doces em algum lugar. Oh, tá tudo vazio. Ei, qual o problema? Eu quero algo pra comer. Prove isso. Uh, bem o que eu queria. Nada de doces antes do jantar. Eu fiz umas batatas ótimas. Batatas? Você precisa de algo com sabor. E isso tem tudo que uma menina em crescimento precisa. Uau! Obrigada! Não. Você precisa de uma salada verde e frondosa. Uh, eu tenho chips e refrigerante. Isso é incrível! Tenho frutas e legumes. São tantas escolhas! Coma o meu! Não o meu! Pare! Só há uma maneira de resolver isso. A melhor comida vai ganhar. Eu serei a juíza. Você fez as palavras aparecerem com as suas mãos? O que a Liz está fazendo? Está na hora do primeiro desafio. Vamos! Oh, sorvete! Achei que era um desafio. Isso é muito fácil. Eu estou sempre preparada. Aham! Isso será útil. O que mais nós temos? Um chocolate para cobrir? E um refrigerante? Achei que eu tinha mais. Também é melhor eu terminar com isso. Oh! Espero que eu ainda me lembre do meu treinamento ninja. Iá! Não perdi a habilidade. Leon? Onde ele foi? Já acabou? Já disse! Me avisa antes de fazer isso. A última vez fiquei com o olho roxo. Você estava no caminho. Nunca fique no meu caminho. Vamos começar. Vou despechar o chocolate na parte de cima da garrafa. E girar para que fique bonito e uniforme. Agora preciso retirar da forma. Parece ótimo. Agora preciso do creme. Vou preencher até em cima. Preciso de algumas coberturas. Mirtilos deliciosos! Sempre tem que ter alguma fruta. Estou orgulhosa disso. O que você acha, querida? Parece bom. Onde está o seu, Leon? Veja isso. Primeiro preciso de uma casquinha de sorvete. E agora a parte boa. Parece bom, hein? Já estou com água na boca. Uma colherada. É perfeito! O que você acha? Uau, Leon! Parece ótimo! Vou adicionar um pouco mais. Sorvete nunca é demais. Como está? Eu adorei! Uau! Foi o que eu pensei. Por isso, você ganha outra colherada. Está ficando mais complicado. Ainda não terminei. Precisa de alguns granulados. Parece incrível. E pronto! Ups! Você não viu isso, certo? Bem decepcionante. Boa tentativa, perdedor. Desculpe, Leon. A vovó ganhou. Muito bem! Você ouviu isso? Eu ganhei! Ui, desenhar é divertido. O que ela está fazendo? Eu não posso ver. Lizzy! Está pronto! Vocês terão que me fazer um hambúrguer. Legal! E melhor eu começar. Tenho todos os ingredientes. Tudo do melhor para a minha Lizzy. Vamos montar este hambúrguer. Vou começar com a carne. E um tomate, queijo e presunto. E mais um hambúrguer. Vai ser uma torre. Uau, isso parece delicioso. Está tudo indo muito bem. E por último, mais queijo. Ah, só preciso desse. Ai, felizmente não sou intolerante à lactose. Por fim, o pão. Estável. Uma verdadeira obra-prima. É a minha melhor criação. Acho que sou apaixonado. Mas como posso vencer isso? Espere. Ah, vou guardar para mais tarde. Ei, Lizzy! Me passa aquilo ali. Hã? Isso? Claro, por que não? Ai! Obrigado. Mas eu quis dizer aquilo. Ah, o Puppet! Peguei! Obrigado! É perfeito! Eu tenho o Puppet e uma tigela de ursinhos de goma. Vou derreter os ursinhos de goma. E despejá-los na parte do pão do Puppet. Agora vamos para as outras partes. Espero firmar. Acho que está pronto. Vou remover o doce cuidadosamente do Puppet. Excelente! Eu não preciso mais disso. Agora eu preciso de umas batatas fritas para acompanhar. Com cuidado para não quebrar. Parece bom. Posso colocá-las nessa caixa. Está pronto. Eu acho que ficou bom. O que você acha, querida? Espero que esteja com fome. Isso é doce? Difícil. É um empate. Muito bem! Parece justo. Vamos comer. O próximo desafio. Um sanduíche. Ah, sim? Eu posso fazer isso. Vou precisar dessa torradeira. Uou, boa ideia. Vou pegar isso. Você não pode comer um sanduíche sem pão. Hã? Cadê minha torradeira? Não faço ideia do que você está falando. Shhh! Minha boca é um túmulo. Tanto faz. Eu tenho isso. Isso vai servir. É como passar as minhas camisas. Eu sempre as queimo também. Quero fazer marcas em cada fatia de pão. Então vou colocá-las lado a lado. A Lizzie gosta de unicórnios. Parece maravilhoso. Agora preciso colorir. Este glacê fará o trabalho. Eu me sinto tão artística. Eu estou gostando disso. É divertido. Vou usar cores diferentes para diferentes partes. Está começando a se encaixar. Bem impressionante, hein? Eu suponho que sim. Mas espere até me ver em ação. Preciso de algumas coisas. Oh, eu tenho uma ideia. Lizzie, fique quieta. Pode deixar. Ok. É hora do sanduíche. Onde estão as minhas facas? Ela pegou? Não. Sem chance. Eu não sei de nada. Você é tão imatura, vovó. Tudo bem. Eu tenho essa seringa. Só preciso cortar a ponta. Assim. Veja isso. Vou apertá-la contra o pão. Assim eu recorto um círculo. Farei o mesmo com os outros ingredientes. Ficarão todos do mesmo tamanho. É uma verdadeira linha de produção. Agora vou enfiar um palito no sanduíche. Em seguida vou empurrar o êmbolo na seringa. O sanduíche sai na hora. Eu preciso fazer mais. Deve ser suficiente. Nada mal. Nada mal. Uau, ambos parecem bons. Mas o da vovó é o melhor. Uhul. Vai, vovó. Vai, vovó. Quero dizer. Obrigada, Lizzy. Eu me pergunto o que vem a seguir. Vocês estão prestes a descobrir. Eu quero algo mágico. Isso vai ser difícil. Não sei o que fazer. É a minha hora de brilhar. Gostou da capa, vovózinha? Você é muito arrojado, Liam. Não posso me esquecer da varinha. Impressionada? Uau! Que comece o show! Isso merece uma salva de palmas. Incrível! O que é isso? Uau! Continue assistindo. Abracadabra! E agora temos chocolate. Eu não acredito! Parece delicioso! Eu amo chocolate. Oh, mas tem mais! Eu tenho este delicioso prato com doces. E eles estão prestes a passar por uma transformação mágica. Bem, vão ficar cobertos de chocolate. De qualquer forma, vão ficar gostosos. Olha como se faz! Pode ficar ainda melhor. Agora vamos ao resto. Você vai adorar isso! Doces de chocolate! Gostoso! Olhe só pra isso! É o último! Supere isso! Pronto! É tudo o que você tem? Veja aí a prenda. Eu tenho uma bela e crocante maçã. Espere! Assim está melhor. Agora você vê a maçã. Essa é a parte legal. Sacou? Por que está muito frio? A maçã está congelada! Como você fez isso? Não posso revelar meus segredos. Agora preciso do meu secador de cabelos. Está começando a descongelar. Deve resolver. Vamos apertar um pouco. Vamos! Eu malho todos os dias. Então deve ser fácil. Assim está melhor. São as últimas gotas. Suco de maçã fresco. Ufa! Me lembre de não provocá-la. Ops! Precisa de um canudo. Terminamos, Lizzie. Espero que você goste. Essa é uma decisão fácil. Olhe a vez dessa rodada. Uou! Isso é diferente. Eu sou um Justin pequenino. O que devo fazer agora? Vovó? Justin! O que está fazendo aí embaixo? Você precisa de comida. Já que está em fase de crescimento. Pare com isso. Eu não quero. Espere um pouco. Minha outra avó. Depois te ligo. Tchau! Olá, querido. Uou! Essa foi por pouco. Que loucura! Hã? O quê? Foi um sonho? Você está bem, querido? Ouvimos uns barulhos estranhos. Tô bem. Mas tive uma ideia. Vamos fazer um desafio de comida. Odeio quando meu ouro está sujo. Ei! Aqui! Oh! Vamos começar? Vai em frente, querido. Primeiro, quero sorvete. E precisa ser saboroso. Ok, parece muito fácil. O que tem aqui debaixo? Eu vou primeiro. Hum, creme de avelã. Vou provar um pouquinho. É tão gosmento. Mas é gostoso. Hum, parece bom mesmo. É minha vez. Tudo bem. O que eu vou fazer com isso? Estou muito confusa. Preciso investigar. Não ajudou em nada. Lá se foi minha dieta. Mas valeu muito a pena. Pode me dar uma dica, Justin? É pra ser um desafio. Se vira aí. Uau! Mas que neto mal criado. Deixe-me pensar. Oh, acabou de verdade. Tudo bem. Vou dar um jeito. Alô, você sabe o que fazer? Não deve demorar muito. É perfeito. Obrigada. Você merece. Aposto que o Justin vai adorar. Espere. Ela já terminou? Sou uma feiticeira na cozinha. Posso usar esse frasco? É exatamente o que eu preciso. Tive uma ótima ideia. Vou colocar o leite no pote. E vou encher até em cima. Acho que é suficiente. Agora vou tampar. E vou dar uma sacudida. Espero que esteja bem fechado. Não quero fazer bagunça. Acho que deve ser suficiente. Vou despejar nos moldes. Veja essa delícia de chocolate. Vai ficar ótimo. Este é o último. Agora preciso colocar os palitos. Não posso me esquecer disso. Pronto. Só falta congelar. E eu tenho a ferramenta certa. Isso pode demorar um pouco. Mas vai valer a pena. Está ficando frio aqui. O que você está fazendo? Não posso deixar que ela me derrote. Preciso dar um pouco de clamor ao meu sorvete. E meu ouro vai complementar tudo. Vou polvilhar em cima do sorvete. Uau. Existe coisa melhor do que isso. Fiquei com água na boca. Justin. Dê uma olhada nisso. Espero que goste. Uh, deixa eu ver. Vou me deliciar com isso. Oh, uau. É incrível. Eu sabia. Você ouviu isso? Vamos lá. Rápido. Uh, estou cansada. Vamos dar uma olhada. Que delícia. Estão perfeitos. O que você acha, Justin? Vá em frente. Experimente um. O quê? Ei. O que está acontecendo? Você viu isso? Não se preocupe. Tem mais. Não. Todos sumiram. Isso não pode estar acontecendo. Oh, foi você. Ladra de picolés. São deliciosos. Não me arrependo de nada. Você deveria fazer mais. O que será de mim agora? Me desculpe por isso, Justin. Acabou o tempo. Cadê o meu sorvete? Ela comeu todos. Mas disse que ficaram muito bons. Que desculpa, esfarrapada. Estou decepcionado. A vovó rica ganhou. Uhul. Uhul. É, viva. Não é justo. Contar dinheiro é meu hobby favorito. Hum, saboroso. Agora temos uma melancia. Vai ser divertido. Está brincando, né? Vamos acabar logo com isso. Posso ir primeiro? Uou, é enorme. É maior do que a minha cabeça. Uou. Ok, destampe o seu. Vamos lá. Não me pressione. Espera. É isso mesmo. Cadê a fruta? O que eu vou fazer com uma semente? Vai ser complicado. Espere. Já sei. Tenho um vaso de plantas. Vou enterrar a semente. E agora? Ah, já sei. Ele precisa de um pouco de ouro. Esse anel vai ser perfeito. Aqui vai. Vou cobrir tudo com terra. É hora de regar. Beba, pequena semente. Agora a mãe natureza fará o resto. Uau. Deu uma olhada nisso. É maravilhoso. Uma melancia dourada. Não acredito. Veja só. Não pode ser. É sério? Não posso competir com isso. Ou posso. Tive uma ótima ideia. Tenho uma tigela com massa de bolo. Vou colocar a melancia nela. Em seguida vou misturar tudo. Quero quebrar a melancia. Ninguém gosta de bolo com grumos. A massa tem que ficar lisinha. Parece bom. Agora vamos para a próxima parte. Vou despejar na casca da melancia. Veja essa cor. Vou polvilhar pedaços de chocolate em cima. Hum, vai ficar delicioso. Agora preciso assar. Portanto, preciso ir para o forno. Acho que está pronto. O cheiro está muito bom. Não posso esperar para experimentar. Vou cortar em fatias. Vou dar um pedaço grande para o Justin. Ele merece. Ficou ótimo. E se parece com uma melancia. Dê uma olhada. Ficou bom, eu acho. Sei que você está com inveja. É com você, Justin. Excelente trabalho. Vou provar este primeiro. Uou, o cheiro. Vou me deliciar. Aqui vai. É muito leve e macio. Espero que você tenha mais. Você é muito gentil. Ouveu isso? Agora é a vez da melancia dourada. Eu não esperava por isso. Desejo-me sorte. Hã? Isso não está certo. Ah, é muito difícil. Ai, meus dentes. É alguma pegadinha? Ah, bem. Algumas pessoas não têm bom gosto. Achei que seria uma boa surpresa. Pode pegar isso de volta. A vovó pobre ganhou. É mesmo. Estou muito feliz. Não importa. Vamos que esse desafio tenha deixado você com fome demais. Quem você acha que fez a melhor comida? A vovó ou a Olivia? Conte pra gente nos comentários abaixo. Lembre-se de compartilhar este vídeo com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber mais vídeos saborosos como este. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal.